Apenas uma em cada 100 pessoas com deficiência estão formalmente empregadas no Brasil, é o que aponta o IBGE. E durante essa pandemia, com o país chegando à marca de 13,5 milhões de desempregados no total, a situação dos PCDs piorou. Segundo o Caged, 23 mil deficientes perderam empregos formais. Mesmo com a Lei 14.020, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o saldo de geração de empregos foi negativo em todos os meses do ano. Além do Programa Emergencial, que impede a demissão sem justa causa de PCDs durante a pandemia, outra lei, criada em 1991, também tenta proteger essas vagas. É a Lei 8.213, que estabeleceu cotas para deficientes em empresas de grande porte acima de 100 funcionários. O número pode variar entre 2% e 5%, a depender da quantidade de funcionários. Esse supermercado, por exemplo, cumpre a risca cota para PCD. Com seus 2.300 colaboradores, 115 possuem algum tipo de deficiência, o equivalente a 5% do total de funcionários. Dos 115, 48 são surdos, alguns com mais de 8 anos de empresa. No caso da Vitória, já são mais de 5 anos trabalhando como empacotadora. Eu também sei que os surdos, as pessoas com deficiência, encontram dificuldade no trabalho, mas precisa lutar. Nós temos, encontramos ajuda, as pessoas compartilham da mesma dificuldade, mas nós encontramos igualdade, sim, no mercado de trabalho. Todo o nosso processo seletivo, quando nós contactamos nossos parceiros, eles encaminham essas pessoas e nós fazemos essa sensibilidade desde o início da seleção de grupo. É toda inclusiva com o intérprete de Libras e a entrevista individual também, que é uma das fases do processo seletivo, também é inclusiva com o intérprete de Libras. A lei criada em 1991 ainda determina que, em caso de dispensa de um PCD, outra pessoa com deficiência deve ser contratada imediatamente. Isso porque a competência para realizar boa parte das atividades não deve em nada em relação às pessoas sem deficiências. Uma prova disso é o técnico em segurança do trabalho, Messias Fernandes. Com 52 anos e capacidade auditiva em 50%, venceu os concorrentes do processo seletivo sem nenhum tipo de cota. Entre os demais candidatos da nossa seleção, ele foi o que mais se destacou, o que mais tinha um conhecimento técnico, o que mais se adequou ao perfil que nós procurávamos. Então, a deficiência dele não foi em momento nenhum empecilho para que a gente o contratasse. Então, isso só reafirma a nossa política de que a gente não contrata pessoas para se perceber somente pela legislação de cota, né? A gente contrata pelo talento que aquela pessoa possui. Eu vim primeiramente para uma entrevista administrativa e não sabia que vinha ser convidado para trabalhar como técnico, né? Já estava, já escolhido para ser o técnico da carne ali. Por sinal, eu sou o primeiro técnico aqui da Sol de Santos. Eu recomendo o quê? Que nunca desista. Vai em frente. Porque é cadeirante, tem um elevador, né? Tem outros meios, né? Tanto o supermercado quanto essa fábrica de soluções industriais não dispensaram ninguém durante a crise. Todos os PCDs foram mantidos, o que faz parte da política das duas empresas em ampliar a diversidade nos seus quadros de funcionários. Nós não só contratamos, né? Nós procuramos dar essa assistência a eles, né? Para que eles venham a se sentir bem aqui no local de trabalho deles, né? E são pessoas flexíveis, né? Estão ali sempre disponíveis para feedbacks positivos ou negativos. São pessoas que estão sim, né? Nós não temos rotatividade alta para essas pessoas. Todas passam muito tempo. A gente não tem nada do que reclamar em relação à questão de resultados. Porque eles entregam sim o resultado, independentemente ou não, se eles têm algum tipo de limitação. Então, vamos lá.